O adolescente foi apreendido em um apartamento no Itapuã, região bem próxima ao Paranoá. Ele tem 17 anos e foi levado para a delegacia pela polícia militar. Os agentes chegaram até ele por uma denúncia anônima. Recebemos informações de que um indivíduo com mandado de busca e apreensão em aberto estaria homiciado na área do Itapuã e ele teria envolvimento direto à chacina, que aconteceu recente aqui. O suspeito foi levado para a 6ª Delegacia do Paranoá, responsável pelas investigações do caso. Em depoimento, ele disse que foi diversas vezes até o cativeiro, onde estavam as pessoas da família assassinada. Ele nos disse que foi procurado por um dos mentores da chacina para realizar um tipo de trabalho e em troca disso receberia 5 mil reais. Fez algumas viagens até o local do cativeiro, fazendo mudanças da fazenda até o cativeiro e durante algum período esteve presente lá no cativeiro, enquanto vítimas estavam lá, prestando apoio. De acordo com a polícia, o adolescente já tinha um mandado de busca e apreensão contra ele pelo crime de roubo. Mas antes de ser apreendido, a polícia ainda não sabia do envolvimento do adolescente na chacina da família. Junto com o adolescente, a polícia também levou um homem de 23 anos para a delegacia. Na hora da abordagem, os dois estavam juntos no apartamento. Ele estava com o menor na hora, mas ele não tinha envolvimento com a situação. Ele tinha conhecimento da situação, do envolvimento do menor, mas ele diretamente não tinha nenhum envolvimento. Já o adolescente ficou detido e levado para a delegacia de proteção à criança e ao adolescente.